Chegou no Nonato, livrou-se bem do Paulo Roberto, entrou, foi pro fundo, bateu de perna trocada, Tafarel na sua primeira defesa. Olha o Roberto cruzou, a cabeçada do Marcelo, a sobra do Cleiton, gol! Jelson! No bate e rebate! A cabeçada do Marcelo, a sobra do Cleiton e a sobra ficou pro Jelson, número 3. Veja de novo! A bola levantada, a defesa do Tafarel, chegou o Cleiton na sobra, o Jelson mandou para o fundo do piloto. Olha o Doriva com o Cleiton, boa bola, foi no fundo, pode tocar, Anden, saiu nele e fez a defesa, William Anden. Paulo Roberto com o Fábio Augusto, o Fábio Augusto recebe uma boa bola, Célio saiu nele, ele faz o cruzamento, olha o Reinaldo, olha o Reinaldo, na hora! Chegou o Gelson! Tentativa do Euler, deixou um pouco mais atrás pro Doriva, encostou o atleta, chegou o Doriva, mandou pra fora. Fábio Augusto, segundo posto, a cabeçada lá dentro do Reinaldo, mandando pra fora. Toma a distância, aí o goleiraço do Cruzeiro, né? Dá um toque curto, bola complicada pro Nonato! Tá desesperado o time do Cruzeiro. Barreira foi pedida, Palinha mexeu a bola, pediu de volta, olha o segundo posto lá dentro, o Alexandre tira. Aí o Roberto, subiu o Alexandre mais uma vez. E olha agora o contra-golpe. Pegou o Euler, pegou na frente, tá aberta a defesa, tá pedindo lá dentro. O Euler tocou, André! O Reinaldo estava solto, 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 e ele não deu a bola. O André conseguiu fazer a defesa. A torcida do Galo dá uma força, cresce com o time, tá impedido, dois impedidos. Euler e Reinaldo, olha lá aí, eles estão discutindo, estão discutindo até agora aquela bola. Olha o Cleiton que vai sair, foi desarmado pelo Donizete, veio o Fábio Augusto, conserta, passou e sobrou pro Daniel. Atravessou, passou na frente, passou na frente do Reinaldo. Fica se lamentando o Reinaldo na bola, de efeito, no cruzamento, bem enfiado pelo Daniel. Diga-se de passagem, veja de novo, olha lá. Foi de peixinho, mas não deu. Fábio Augusto ali pelo meio, Ricardinho saiu na marcação dele. Ele faz o lançamento, olha o Daniel chegando, o Vitor! Fábio Augusto, quase que bateu contra o Patrimônio. Olha o Ailton, olha o Ailton, olha o Ailton, ele gosta dessa jogada, olha o Ailton. Chegou, tocou pro Cleiton. Gol! Ailton! 33 minutos do segundo tempo. O Ailton pegou, entrou com a bola dominada, todo mundo pensou que ele ia pro gol. Ele deu um toque sutil pro Cleiton, completamente sem marcação. Tirou o Taparel e fez o segundo. Agora, Cruzeiro 2, Atlético 0 no Mineirão. Olha a bola do Marcos Teixeira pro Donizete. Livrou, ficou solto. Na hora H, conseguiu. Marcos Teixeira levantou pro Roberto. Taparel salvou com os pés. A bola enfiada. E acabou!